Meu nome é Wesley Teixeira, sou do Movimento Estudantil, participo do Grêmio Estudantil do Colégio Estadual e do Neumarinho. Venho aqui declarar o meu apoio à Chapa 1, é uma chapa de militantes históricos, gente igual a gente que a gente conhece e que tem apoiado o Movimento Estudantil em todas as suas lutas, indo além da sua função, mas fazendo como professor, apoiando as nossas lutas e as nossas lutas são as suas lutas. Eu venho pedir que vocês continuem esse trabalho, apoiando também e votando na Chapa 1.